Estou tendo o prazer de receber aqui o Pastor Kelson, que está aqui conosco ao vivo para falar da 11ª Marcha para Jesus. Pastor Kelson, seja bem-vindo. É sempre um prazer revê-lo. Tudo bom, meu querido. Seja bem-vindo. Prazer muito grande. Na verdade, recebendo o Pastor Kelson nesse momento aqui, eu estou recebendo toda a comunidade evangélica de Caxias. E o que é melhor, nesse momento, todos os cristãos de Caxias, independente de serem evangélicos, participam também desse evento, que está se firmando como um dos mais importantes do interior do Maranhão. Amanhã, mais uma edição Marcha para Jesus, que vai ser uma novidade. Boa tarde. Opa, boa tarde. Só coisa boa, gente. Só coisa boa. Primeiramente, quero aqui entregar esse presente aqui, na Associação de Pastor Kelson. Obrigado. Essa camisa da Marcha para Jesus está sendo uma das que está chamando a atenção. Essa camisa da Marcha para Jesus. Nós temos aí como nosso tema, Famílias Restauradas, Famílias Fortes. Você pode olhar aqui na... O que tem a ver com o que a gente conversava ainda perto. Tem a ver com tudo o que tem acontecido no nosso meio. Famílias Restauradas, Famílias Fortes. E temos um tema do versículo bíblico, Josué 24, 15, que diz, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa Marcha para Jesus só tem coisa boa. Só tem coisa boa esse ano. É a 11ª edição da Marcha para Jesus em Caxias. Nós estamos trazendo um dos maiores cantores góspelos agora atualmente, que é o Filipão Ibanda. Ele vai estar louvando ao Senhor, bem dizendo o nome dele. Ele arrasta multidões. O Filipão arrasta multidões não só de Evangelho. Não só de Evangelho. É impressionante como o Filipão tem esse carisma, esse algo de Deus diferenciado sobre a vida dele. E ele vai estar aqui em Caxias amanhã. A nossa concentração da Marcha vai ser às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, lá na Avenida da Coeb. Aquela parte alta. Nós vamos nos concentrar e vamos proclamar ali a Palavra de Deus e vamos sair marchando nas ruas de Caxias, evangelizando, falando as coisas que é de Deus, anunciando essa Palavra do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem ou se conhecem e não estão indo para uma igreja. E nós estamos todos reunidos. Então, a concentração de todas as igrejas, não é só uma igreja, são todas as igrejas evangélicas, juntas, unânime, proclamando a Palavra de Deus ali, amanhã, às 3 horas da tarde, a concentração na Rua da Coeb. Vamos saindo, vamos caminhando, vamos chegar lá na Panteão, e o show, não vamos dizer que seja o show, seja um momento de adoração a Deus, com o Filipão e banda, também tem uma participação especial, da Débora Rodrigues, de Teresina, vai estar louvando ao Senhor. E vários outros momentos que nós vamos estar separando para orações e discursos em gerais que a gente vai estar trazendo. Porque o Filipão vai pregar também. O Filipão vai trazer uma mensagem, o Filipão vai estar louvando, o Filipão vai contar o seu testemunho, que é muito forte, ele vai contar desde o seu período, que ele saiu do formato moral, e como ele está hoje proclamando a Palavra de Deus. Como é que foi que surgiu essa ideia? São 11 anos da marcha, como é que surgiu essa ideia? Porque a gente tem uma associação de pastores. Exato. Essa marcha, ela surgiu junto com essa ideia de um tato dos pastores, das denominações, como é que começou essa ideia? Olha, há muito tempo atrás, um grupo de pastores, eles decidiram se reunir para poder estar criando uma associação. Não só em Caxias, mas em outras cidades do Brasil, também já tem associação de pastores. Legal. Então, eles acharam por bem, né, estar se unindo para se fortalecer. E aí, como em outras cidades, já tem essa questão da marcha, eles trouxeram para Caxias, e hoje se tornou o maior evento evangélico, hoje, dentro da nossa cidade. Um dos maiores do estado. Um dos maiores do estado. Caxias, hoje, está sendo uma potência sobre o que é som da marcha, e nós estamos convidando, já que estamos falando que é potência, estamos convidando você, pai de família, você que está na sua casa, não tem nada para fazer, vamos marchar para o Senhor Jesus, não importa a sua religião, não importa a sua denominação, vamos proclamar a palavra de Deus juntos, vamos marchar com o Senhor, amanhã, às três horas da tarde, saída lá da Avenida da Coéb, e vamos nos encontrar lá na Panteão, para louvar a Deus. Durante a marcha, como é? Temos trios elétricos, como é que acontece? Olha, durante a marcha, nós vamos ter paradas, né, ou seja, essas paradas, elas vão estar acontecendo, pelo percorrer da marcha, vai ter tri, vai ter paredão, vai ter momentos de oração, as igrejas vão estar parando, cinco minutos, vão proclamar a palavra de Deus, vão orar, vão evangelizar, vão fazer eventos, né, coisas diferenciadas dentro da marcha, essa marcha está prometendo ser uma especial, então, você que tem um carro de som, né, que quer participar, procure um pastor que faz parte da associação, vá lá junto, nós vamos estar proclamando a palavra de Deus juntos, então vai ser especial, viu, Reginaldo, vai ser uma das marchas que esperamos marcar, vimos aí, estamos vendo a edição passada da Marcha para Jesus, e vai ser especial, vá também, vá também, vá conferir lá, vá conferir lá, né? Quais pastores fazem parte atualmente dessa associação? Olha, Reginaldo, hoje, atualmente, nós estamos entre 37 a 40 pastores, né? Porque tem sempre, sempre vai aumentando, sempre vai enxergando mais pastores, sempre estão se unindo, nós estamos nos fortalecendo mais ainda. Patores também da zona rural, também fazem parte? Olha, todos os nossos municípios de Caxias, porque, geralmente, o pastor que é daqui de Caxias, ele tem uma congregação lá na zona rural, então, ele está junto, né? Então, por exemplo, o pastor, ele tem 10 igrejas dentro de Caxias, o pastor e a sua, e a sua comunidade, ou seja, os seus pastores e seus dirigentes, também fazem parte da associação. Então, os municípios de perto também vão vir para cá? Olha, eu já estou sabendo que pessoas de São João do Soto, é o de Asaltos, já estão vindo para cá, ou seja, vai ser diferente, Caxias está atraindo, né? E chamando a atenção para essa marcha, então, tem muita gente querendo vir, muita gente querendo participar, eu quero participar, eu quero comprar minha camisa, no qual é esse modelo de camisa, eu estou parecendo um outdoor, né? Então, vocês estão vendo a minha camisa bem, marcha para Jesus, 2015, então, o que que acontece? Aí, vocês se perguntam, onde é que eu compro minha camisa? Né? Onde é que eu vou adquirir minha camisa? É muito simples, você pode ir lá, na comunidade Batista Missionária, nós somos lá, na praça, lá, na praça, na praça, na praça, na praça, vendendo lá, e eu estava lá, gritando, vai comprar sua camisa, vamos dar glória a Deus junto, e todo mundo está indo lá, comprar sua camisa, mas também tem outros pontos, temos na Microlins, temos também na Livraria de Defesa da Fé, que você pode encontrar a sua camisa, ela está custando hoje, certo? Hoje, 20 reais, hoje, o que eu digo hoje? Porque amanhã, ela vai estar 25, só para cobrir custos, na verdade, que é a camisa de qualidade, que a gente vê. É, camisa, camisa é de qualidade, mandamos fazer uma melhor malharia que tem, então, assim, a associação, ela sempre preza pelo melhor, sempre preza pelo melhor, para a cidade de Caxias, para o povo evangélico, não só para o povo evangélico, em geral, temos apoio de tudo que é lado, gente, de tudo que é lado, todas as igrejas cristãs estão se apoiando, estão nos ajudando, para que a marcha seja a mais bonita, assim, eu pedi licença para o pastor Kelson, que eu estou entrevistando hoje aqui, para falar sobre a décima primeira marcha, se a gente passar o VTzinho, dá para passar, dá? Então, o VTzinho está rodando a nossa programação, rodando para o outro ali, ou como é que não é o clima, portando essa marcha desse ano, vai lá. Está chegando a hora de Caxias receber mais uma vez, marcha para Jesus 2015, alegria do povo, nas ruas da cidade, e muito louvor com Felipão e Banda, Felipão e Banda, defesa confirmada, da cantora Débora Rodrigues, sábado, sábado dia 25 de julho, na Praça Tanteor, concentração às 15 horas, na Avenida da Coeb, marcha para Jesus 2015, realização, Associação de Pastores das Igrejas Evangélicas de Caxias. Gente, eu fico muito entusiasmado, porque Caxias, esse final de semana vai assim ser bom, sabe? Mas só de coisa boa, só de festas boas, parabéns mais uma vez, pastor, parabéns a todos os pastores da Associação de Pastores, parabéns a todos os nossos irmãos evangélicos, eu estava conversando com o pastor ainda há pouco aqui nos bastidores, e falando que fico muito feliz em ver o protagonismo do evangélico hoje no Brasil. É diferente, viu, Nascimento João, quem que é comunicador também é diferente, a gente sente e vê que os evangélicos estão realmente, são protagonistas hoje de uma nova realidade, se viveu que se viveu no Brasil, a bancada evangélica tem feito um trabalho incrível, se não fosse a bancada evangélica no Brasil, não se viveu que se viveu no Brasil hoje em dia, então são muitos temas que a comunidade evangélica hoje pauta, e principalmente, gente, a evangelização e a alegria de levar a palavra de Deus, a gente ficou feliz por isso. Pastor, tenho suas considerações finais e agradeço a sua presença aqui. Pronto, olha, obrigado Reginaldo, obrigado pela participação aqui no seu programa, eu quero fazer esse convite, olha, vamos fazer o seguinte, dia 25, amanhã, certo, às 3 horas da tarde, lá na Avenida Coeb, venha marchar com o Senhor Jesus, não fique de fora, compre a sua camisa o quanto antes, não perca essa oportunidade de estar glorificando ao Senhor, está anunciando a palavra de Deus, olha, amanhã, às 3 horas da tarde, vamos marchar com o Senhor Jesus, não perca essa oportunidade, glorificar o nome do Senhor é preciso, famílias restauradas e famílias fortes, então venha, venha participar também, adquira a sua camisa, vou repetir, lá na comunidade Batista Missionária, na Microlins e na Defesa da Fé, compre sua camisa, vamos estar unidos, igrejas evangélicas, igrejas cristãs em geral, e todo mundo, amanhã, glorificando o nome santo do Senhor, com Filipão Ibanda, Débora Rodrigues, e muito mais para você, em nome de Jesus. Valeu, grande abraço, obrigado pela canina, tudo de bom, Kelson, acompanha a nossa produção, recebeu, portanto, pastor Kelson, na entrevista especial de hoje, falando sobre a 11ª Marcha para Jesus, que coisa legal! Tchau!